Vamos aí com as entrevistas, com os candidatos eleitos E lógico, evidentemente, que nós iremos conversar agora com o Chapadinha Candidato eleito, e para nos dizer a respeito da sua campanha, seus agradecimentos e suas propostas Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade Eu atribuo essa vitória ao nosso Deus Todo-Poderoso E com certeza, foi uma agir de Deus maravilhoso na vida das pessoas Porque foi um conjunto, foi uma equipe de pessoas trabalhando E o resultado saiu Foi pessoas votando, pedindo voto, se doando E queriam o Chapadinha como o seu representante E eu trabalhei, de uma forma, no combate ao desperdício do dinheiro público Ajudei a estruturar todas as secretarias Trabalhei em prol do município, buscando recursos para o município Atendendo as demandas, trabalhando em cima de demandas Como diz o meu dilema, ouvindo e servindo E este é o meu projeto No meu entendimento, o maior projeto de um vereador É realizar a sua função Que é principalmente o fiscalizar E ajudar a gestão a trazer recursos, benefícios Trabalhar nas deficiências, ajustar e procurar estruturar em todas as áreas necessárias Quero trabalhar dessa forma Junto com o gestor, de forma como foi trabalhado Porque temos um gestor que ele é honesto Trabalhador Sabe ouvir E além do mais, está comprovado Que ele sabe administrar Trabalhamos assim e vamos continuar O vereador Chapadinha quer trabalhar em todos os setores Estruturando, realizando, atendendo as demandas da população Ouvindo elas e trabalhando, realizando Porque essa sociedade, ela quer o quê do representante? Ele quer o quê do gestor? Que ele olha para a sociedade Que ele trabalha realizando os desejos da sociedade Oferecendo o melhor Devolvendo o dinheiro dos seus impostos Para os contribuintes Assim nós queremos trabalhar Quero aproveitar a oportunidade E agradecer todos os amigos, amigas, os eleitores As pessoas que se doaram Que ajudaram o Chapadinha a realizar essa grande conquista Que foi essa vitória com 442 votos Então, meu muito obrigado 442 votos Eu digo a vocês Essa responsabilidade, ela dobrou em cima do Chapadinha Porque a Bíblia diz que quanto mais lhe é dado Mais é cobrado Eu sei disso e vou trabalhar de uma forma justo Para melhor servir a nossa população Meu muito obrigado, Pavão A CIDADE NO BRASIL